Eu não acho que foi uma traição. A cantora Isa, grávida de seis meses, encerrou seu relacionamento ao descobrir conversas do namorado, Yuri Lima, com outra mulher. Kevelin Gomes, apontada como a amante do jogador, conversou com o Domingo Espetacular, compartilhando sua versão da história e revelando detalhes sobre a traição. Segundo Kevelin, foi Yuri quem insistiu em manter contato com ela. Questionada sobre a traição, a modelo discordou e revelou que, segundo ela, como não houve contato entre eles, não aconteceu a traição. Eu não acho que foi uma traição. Acho que, como não teve nenhum contato, houve uma falta de respeito demais com as duas, com ela e com a filha dele. Mas eu creio que a traição em si, não comigo, porque não teve contato físico e a gente não chegou a se encontrar. Você gosta da Isa? Você é fã? Adoro, adoro as músicas dela. Adoro. Já ouviu muito? Já ouvi muito. E sou muito admiradora, inclusive, da história. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.